Série B tá tudo aqui, ó, e daqui a pouco eles já vão mandar aí a atualização dos que vão subir, os que vão descer também. Então, fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Galera, tô aqui no Corre Corre na hora do almoço e vim fazer esse vídeo aqui pra ajudar vocês, né? Fiz uma live falando um pouco da versão 5.0, né, do Gladiadores Pet Brasil, um eFootball aí 2025, que a galera do Gladiadores tá trabalhando pra gente, né? É um patch de brasileiros para brasileiros, né? Tá o Cafofo Games, o Will, o Elton, um monte de gente trabalhando e ajudando e fazendo crescer mais e mais esse jogo aqui de futebol. E eles lançaram a versão 5.0, eu já tinha feito um vídeo da 4.0 e agora esse 0 dá 5. Fiz uma live instalando com vocês, save data, o patch, um menu novo aí do eFootball 2025 também, né? Pra tirar aquele menu gráfico do FIFA e eu não quis trazer menu gráficos de times, né? De referência de times, né? Quis trazer um menu gráfico mais neutro, tá bom? E aí, tanto que na live eu falei que se a gente alcançasse uma meta de like, ia estar lá no site do Tecador e tudo. Mas muita gente assistiu a live e muita gente não assistiu a live. Então, até o Gabigol voltou pro Flamengo aqui, né? Porque agora tá naquela dúvida, será que ele vai pro São Paulo? Será que ele vai pro Flamengo? Pra onde o Gabigol vai? Então, eu vou falar assim, né? Vou trazer aqui nesse vídeo, vou mostrar pra vocês como vocês conseguem pegar a versão 5.0, o save data. E caso você queira, o menu do eFootball também em 2025. E uma coisa que eu vou pedir pra vocês é, deixa um like e se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, galera. Porque também, do mesmo jeito que é cansativo pra eles fazerem lá tudo patch, colocar pra vocês adquirirem pelo PC, pelo celular. É cansativo pra mim também poder achar um Mediafire e colocar e depois ajudar junto com o Tecador, colocar no site dele e tudo. É uma briga grande, é correria. E às vezes a galera me cobra porque eu ainda não fiz, mas, mano, é gratuito. Tô fazendo pra vocês e não estou cobrando nada. Mas quem quiser, o Pix também vai estar aí. Eu vou até apertar o botãozinho do Pix aqui, ó. O Pix tá aí. Quem puder ajudar, ajuda. E também tem o QR Code do Live Pix. É só ajudar, pessoal. Quem não quiser ajudar, também não precisa. Só vou pedir um pouquinho mais de paciência, beleza? E depois da vinheta, eu mostro pra vocês como vocês adquirirem a versão 5.0, o save data e menu do Gladiadores Pet Brasil, direto pelo seu console. Beleza, galera? Então, bora lá! Bem, galera, primeiramente vocês têm que estar com o seu Gladiadores Pet Brasil atualizado até a 4.0. Então, vocês têm que ter o Gladiadores Pet, a Série B, uniformes e a 4.0, tudo já certinho na sequência, pra depois vocês pegarem a 5.0. Não dá pra migrar direto pra 5.0. Tem que fazer todo o processo passo a passo, porque senão vai dar erro, vai dar tela preta. E agora? E agora? Ah, o meu deu tela preta porque você estragou o meu jogo. É porque você tentou pular alguma parte da sequência de instalação. Então, outra coisa, temos que ter quem ou o ovinho dourado, certo? Ou uma CF instalada, internet, tá? E lembre-se, antes de você tentar fazer qualquer download, vem aqui, ó, configurações de... Cadê você? Aqui, ó. De data e hora. Sempre vem aqui primeiro. Ativou lá? Vem aqui, ó, data e hora, certo? Data e hora e coloca aqui, ó, definir pela internet. Atualize sua data e hora pra ter certeza que não vai dar erro, beleza? Pra você que não tem ainda o Gladiadores Pet Brasil, aqui também eu vou estar mostrando pra vocês como você consegue pegar do zero. Às vezes você não tem e quer, mas lembre-se, você pode ter ele e o Potato Pet também no seu console. Você não pode ter o Gladiadores Pet e o VR Pet Bless, porque o Gladiadores é Bless e o Potato é Blues. Então, lembre-se disso, um tem que ser Bless e o outro Bruce, senão dá conflito também, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, pesquisa da internet, a gente vai simplesmente escrever isso aqui, ó. Tecador, é que eu tô com controle novo, ele ainda tá se adaptando as minhas mãos. Só escreva tecador e aperta o Start. Pronto. Apertou Start, espera um pouquinho, ó, vai abrir seu navegador de boa, tá bom? E aqui no primeiro link, ó, tudo para seu console com suporte 24 horas. Aqui você vai achar todos os arquivos, beleza? Aperta o X uma vez, deixa carregar de novo, ó lá. Carregou o site, tranquilo, tá? Aí, ó, agradeço ao pecador por ceder um espaço também no site dele aí, para poder hospedar o jogo, para ficar mais fácil para todos nós, né? Adquirir ele. E aqui está a capa dele, aqui está bem onde eu tô. Quer ver? Eu vou tirar aqui minha câmera e tá aí, ó. Certo, ó. Tá bem aqui, ó. É eFootball 25 gladiadores totalmente free, tá vendo? E direto pelo seu console. Então, você vai clicar aqui, ó, na capinha. Vou voltar a minha câmera agora, tá? E tá aqui, ó. Então, estão todas as partes. Não precisa de PS18 Blast. Lembre-se disso. Não precisa. Todo mundo pergunta. Não precisa, certo? É só vir aqui, ó. As 13 partes estão aqui, ó. Série B, uniformes, tá? Ó, A4.0, A5. O save data dá 5.0. O menu do eFootball. Se você pegar o menu do eFootball, esses outros aqui não precisa, certo, pessoal? Então, aqui é o menu gráfico 1 e 2, é o outro menu gráfico. O menu que eu tinha antes do FIFA. Esse aqui é o menu do eFootball. E tá tudo aqui, ó. A skin do Messi pra ficar ali na tela, tudo. E tá tranquilo, ó. Narração tem aqui também. E aí, o que você vai fazer? O senhor já tá na 4.0, ó. Clica na 5.0, ok? E vai abrir o aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá bem aqui em cima. Clicou. Ele vai abrir, ó. Aperta X em Dev HD de 0. E o Start na pasta Packages, ó. São 160 MB. O meu vai demorar 8 minutos. E aí você baixa, depois você vai e instala, certo? Como o meu já tá, eu não vou precisar fazer isso. Aperta o L3. Aperta Triângulo. Fecha a janela. Volta aqui na página do Tecador, certo? Pega o Save Data. Mesmo esquema, ó. Tá aqui, ó. Certo? Save Data Gladiador e CPandrive. Clicou, ó. Dev HD de 0. E vai na pasta Packages e aperta o Start também, ó. É 140 MB, ó. Vai demorar também, ó. 7 minutos. O meu Play tá ligado via cabo. Por isso pode ser mais rápido. Eu já fiz também. Trouxe na Live. Depois, quem quiser, dá uma olhadinha na Live lá pra ver como tá o jogo. E aí, o que vai acontecer? O seu... E o menu do eFootball é caso você queira também. Se você não quiser, não tem problema. Deixa eu ver. Meu pendrive não tá ali no Play, eu acho. Deixa eu dar uma olhada. Não tá. Mas aqui, ó. Ele já tá instalado, certo? O que você vai fazer? Você vai instalar a 5.0. Boa. Instalou. Vem aqui, ó. Em Utilitário de Dados Salvos, certo? Vai lá no seu Save Data do Gladiadores. No caso, o meu é aqui. Abre ele. Exclua os dados editados antes de instalar o Save Data em PKG. Se não, vai dar a tela preta. Só aperta Triângulo. Exclui ele. Aí, você instala o Save Data em PKG e recria o banco de dados. E o jogo vai estar aí funcionando, tá bom? Eu vou entrar nele aqui. Vou fazer um corte. Vou entrar direto no jogo. E quando estiver dentro do jogo, eu vou só mostrar o menu pra vocês como é que tá. Beleza, galera? Segura aí que eu já volto. Bem, pessoal. Tô aqui, ó. No início do jogo aqui, onde apertar o Start, tá? Eu coloquei o menu do eFootball. Então, ele já fica essa capinha do Messi. Vou apertar o X, tá bom? E a gente vai entrar nele aqui rapidinho. Ele vai ler meu save data. Tal. Vamos aqui, ó. Tá carregando. E eu tô fazendo esse vídeo aqui no corre-corre na hora do meu almoço do trabalho mesmo pra poder postar o mais rápido possível pra ajudar pra quem não acompanhou a live ontem, tá bom? E só isso, pessoal. Quem puder, deixa um like aí e dá uma forcinha pra gente, porque isso aqui é uma correria violenta fazer tudo isso, tá bom, pessoal? E aí, como eu coloquei um menu gráfico diferente, ele tira aquele menu do Cafofo, tá bom? Olha lá. Vai entrar no jogo. Tá aí, ó. Esse aqui é o menu do eFootball, tá bom? Então, tá aí, ó. Em casa, partida, competição, vida futebolística e extras, tá? Eu não vou entrar tanto assim em extra, eu vou entrar aqui rapidinho só pra mostrar um pouquinho os times brasileiros. Daqui a pouco eles já vão lançar uma 6.0 também, então já vai vir mais atualizada ainda. Provavelmente agora no final de semana ou semana que vem. É bom acompanhar o canal do Cafofo Games também, pra você estar sempre de olho ali nas novidades do Gladiadores Pet. E acompanhar a galera dos Gladiadores, ó. Tá aqui, ó. Campeonato Brasileiro Série A e a Série B, tá? Vou tirar a câmera só pra ver os nomes dos jogadores, tá aí, ó. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, Corinthians, São Paulo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro. Ó, pode ver que o Cruzeiro, o Gabigol não está mais, tá? O Vasco, Atlético Paranaense, Bahia, Fortaleza, Bragantino e os demais times, tá? Ó, o Gabigol tá até aqui no Flamengo de novo, tá bom? Deixa eu ver se eu acho ele. Quer ver? Vamos só achar ele aqui, ó. Tá aqui, ó. O Gabigol tá aqui no Flamengo, tá? Então, por enquanto, ele tá aqui. Tiraram ele do Cruzeiro, porque ainda tem aquela dúvida se ele vai pro Cruzeiro ou vai pro São Paulo, tá bom? E tá aí também, ó. Série B tá tudo aqui, ó. E daqui a pouco eles já vão mandar aí a atualização dos que vão subir, os que vão descer também. Então, relaxa que lá que a pouco vem a atualização, tá bom, galera? Vou pedir aí mais uma vez, quem puder, né? Dá uma força ali pra galera do Gladiadores, porque os caras tá precisando de uma ajuda, os caras tá correndo atrás pra poder tá criando face e tudo, tá? É, obrigado ao Tecador Modern também por tá ajudando aí, deixando espaço no site dele aí. Totalmente gratuito, do mesmo jeito que você pode fazer pelo seu Play, você pode entrar no site dele e fazer pelo seu celular e pelo seu computador, beleza, galera? Era mais um videozinho rápido pra falar que os arquivos já estão disponíveis no site do Tecador, beleza, galera? Vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu! Tchau, tchau!